E nós temos o curso gratuito aqui no canal da playlist Introdução ao Panteão Cananeu. Você vai lá na playlist, Introdução ao Panteão Cananeu, você vai ter um curso básico, completo. E se você quer se aprofundar nesse assunto, receber material bibliográfico, receber certificado, é só adquirir o curso Panteão Algarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deuses da Bíblia, que é o aprofundamento deste curso aqui gratuito, que é uma introdução, tá bem? Mas esse cursinho básico aqui de introdução ao Panteão Cananeu está gratuito na parte das playlists do canal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto